Um lugar que oferece estada e alimentação para pacientes em tratamento oncológico no USM. Esse é o objetivo da Casa Maria, localizada no bairro Camobi, na rua Irlí de Almeida Lima, número 447. A casa oferece hospedagem a quem vem de outras cidades e não teria condições financeiras de permanecer em Santa Maria durante o período de tratamento de rádio ou quimioterapia. A Casa Maria oferece 23 leitos para as pessoas com seu familiar que estão em tratamento oncológico. Essas pessoas ficam de segunda a sexta-feira e recebem toda a alimentação gratuita na casa. Além da hospedagem, a Casa Maria também se preocupou em oferecer o apoio com suplementos alimentares, com a dieta inteiral, com medicamentos, com fraldas geriátricas, até mesmo com cestas de alimentação, com leite longa-vida. A Casa Maria ainda promove eventos como palestras nas escolas, dia do trabalho voluntário e campanha de doação de sangue. A Casa Maria promove esses tipos de eventos para aproximar a comunidade da ONG, da Casa Maria em si, né? Porque nós costumamos sempre receber as pessoas que precisam dos benefícios, ou seja, quem está em tratamento oncológico. E aí fica nessa, né? As pessoas, fica a Casa Maria aqui e as pessoas das quais a gente precisa da colaboração, imaginando, ah, será que a Casa Maria existe mesmo? Será que esse trabalho funciona? Então é um meio de mostrar uma transparência de que a Casa Maria é atuante, aproximando, levando a Casa Maria até a comunidade. A Casa Maria também oferece apoio psicológico e oficinas de artesanato para os pacientes. Acompanhante de Walter, dona Fátima, conta sobre a descoberta do diagnóstico e o atendimento pela Casa Maria. Ele estava se sentindo mal, trancando a comida, se afogando, e aí a gente foi ao médico. Aí eles fizeram uma endoscopia e denunciaram que ele estava com câncer no esôfago. Aí eles nos encaminharam para cá, para o USP, e aí a gente começou a fazer os exames, os exames, e aí foi descoberto até tudo, né? E aí depois veio os tratamentos e a gente não tinha onde ficar. Aí o hospital nos orientou e eu, como já colaboro com a Casa Maria mensalmente, né? A gente ficou aqui, é ótimo, é, se sentia em casa. Nunca pensei que fosse tão, assim, bom, entre aspas, né? Porque a gente está aqui por uma necessidade. A gente faz, é umas tampinhas, assim, que a gente faz aquilo ali para colocar de enfeite. Faz várias coisas aqui que ensinam a gente daí. É bom, passa o tempo um pouco, distrai, né? São maravilhosos aqui. Sempre uma coisa ou outra, estão ajeitando para a gente fazer, participar. E é bom, é maravilhoso. Atualmente, a Casa Maria possui mais de 480 pacientes cadastrados e realiza os trabalhos através de doações da comunidade, que podem ser feitas através do telefone 3311 7077. Para todas as pessoas que querem contribuir com este trabalho, a primeira coisa que nós pedimos é que venha visitar a Casa Maria, conhecer de perto, ver o que acontece aqui na Casa Maria para que eles possam se sentir seguros na doação em que eles vão fazer. E essas doações são diversas. Pode ser em valor e pode ser de outra maneira. Então, nós precisamos de alimentos aqui na casa. São mais de 80 cestas básicas no mês para aquelas pessoas que têm essa necessidade. São mais de 700 litros no mês. para alguns desses usuários que são atendidos. E nós precisamos manter isso. Uma família, uma nova família construída aqui. Muito amor e carinho. A nossa dona Maria, como a gente chama, porque é a Casa Maria, né? Ela é excelente, a gente precisa das coisas. A assistência social também está sempre pronta para dar uma mão para a gente. Meu marido usa suplemento na sonda, porque ele não se alimenta muito pouco pela boca. E está sempre disponível para a gente. Nunca faltou nada. O que eu peço é que eu quero ir embora daqui e saber que sempre a Casa Maria tem o apoio de todos os lugares que apoiam. Nunca deixem de apoiar a Casa Maria. Porque quem não conhece, o momento que chegar aqui e ver como é que funciona, como é que é o apoio, como é o carinho deles aqui pela gente, é impressionante. É impressionante.